O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz de verás Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz de verás O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz O samba terá